Alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta aqui ó, com mais uma questão da prova do TJMG Oficial de Justiça tá, e infelizmente né, as três questões da ELC59 tá, as três questões da ELC59 elas precisam ser anuladas, por que professor? Olha só essa questão aqui ó, tá, questão de número 23, que não deixa de ser uma questão de direito constitucional também, é bom que a gente revisa a matéria aqui ó, em relação a lei de organização e divisão judiciárias do Estado de Minas Gerais, lei complementar número 59 barra 2021, assinale a alternativa incorreta, é vedada ao magistrado, pô professor, vedação da magistratura, a gente estuda isso no parágrafo único do 95 da CFPB, 88, a gente estuda isso na Constituição do Estado, sim, mas o enunciado falou da Constituição Federal, não falou, o enunciado falou da Constituição Estadual, não falou, falou o que? De um artigo da lei de organização judiciária que não tá no edital, pô examinador, fica pegando as questões do serviço notarial de registro, com preguiça né, tá, pra fazer o concurso né, Enfim né, pegou lá o banco de dados que já tinha né, foi isso que aconteceu né, mas convenhamos né, cai entre nós né, cai entre nós, mas enfim, aí dá nisso ó, tá aí, três questões fora do edital, O que que a preguiça né, por parte da banca examinadora faz, tá, coletar questões de um outro concurso do TJ, serviço notarial e de registro, tá, e colocar no oficial de justiça, três questões que extrapolam o edital, beleza? Então claramente ó, as três questões extrapolam o edital, tá, mas aqui ó, vamos lá né, vamos aproveitar e resolver aqui no âmbito do direito constitucional ó, É vedado ao magistrado, exercer ainda que em disponibilidade outro cargo ou função, salvo uma de magistério, é vedado, tá, B, receber a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo, também é vedado, É vedado dedicar-se a atividade político-partidária? Sim, também é vedado, e letra D, que é a resposta ó, Exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos cinco anos, três anos gente, do afastamento do cargo por aposentadoria ou por exoneração, resposta D de dado, tá, Letra B, letra E, receber a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, Entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, tá, também é uma vedação, Letra A tá correta, letra B tá correta, letra C tá correta, letra E tá correta, a incorreta é a letra D, Por conta do período, não são cinco anos, mas sim três anos, ok? Beleza, e aí ó, só pra aproveitar e mostrar aqui, na estrutura aí da sala virtual de estudos das questões pra vocês, ó, eu tenho aqui nessas três questões da LC59, eu já tinha resolvido anteriormente com vocês, ó, você dá o enviar aqui, ó, e aí ver pontuação, né, e aí eu tenho justamente, vamos lá, ó, três de três, obviamente, né, só que elas extrapolam o edital aqui, ó, Eu deixei bem claro, ó, olha aqui, ó, é o artigo 65, ó, a primeira questão, tá vendo aí, ó, Cada uma das afirmativas, na letra E, não existe tal atribuição dentre as atribuições do juiz diretor do foro, Mas já coloquei no comentário da questão aí, ó, ó, o edital, né, no concurso para oficial de justiça 2022, A questão extrapola o edital, devendo por isso ser anulado, né, devendo ser por isso anulado, tá, O edital para o concurso foi claríssimo, olha os dispositivos aí, ó, todos os dispositivos, né, Percebam que termina é 52 a 54, e depois 82 a 85, eles jamais poderiam ter feito uma questão Sobre o artigo 65 da LC 59, né, se não anular isso aqui, ó, é mandado de segurança na veia, tá, Erro grosseiro da banca examinadora, caso a questão não seja anulada, o candidato prejudicado pode ingressar Com o mandado de segurança, visto que a não anulação da questão representa clara lesão ao seu direito líquido e certo Enquanto candidato, que quiser colocar isso no recurso, pode colocar, ó, se não anular eu vou entrar com o mandado de segurança, tá, Que aí o TJ e a banca certamente irão anular essa questão Tá, professor, e na 22, 22, ó, resposta letra D, né, não é liberdade provisória, ó, é liberdade justamente o que? É livramento, né, condicional, não é nem liberdade constitucional, mas é livramento, né, condicional ali, ó, Artigo 61, fora do edital também, ó, a mesma argumentação, beleza? Mesma argumentação tem que ser anulada, tá, e também, ó, o mesmo vai acontecer aqui, ó, na próxima questão, é o artigo 146, tá, Só que aí, ó, qual que é o argumento que você vai utilizar? O mesmo argumento Percebam que o artigo referencial aqui, ó, da lei, né, é o artigo 146, cadê no edital do concurso, gente? Artigo 146, não tem Ah, mas tem na Constituição Federal, professor, tem, tem na Constituição Federal, tem na Constituição Estadual, dava pra resolver, dava, Mas olha o enunciado, o enunciado tá de acordo com a Constituição Federal? Não tá, de acordo com a Constituição Estadual? Não tá, tá de acordo com a LC, ou seja, tá de acordo com o artigo 146, tá, que é um artigo que extrapola o edital do concurso, tem que anular as três questões, tá, podem contar aí, ó, mais três pontos pra todo mundo. Ih, professor, não anulou, vai chover mandado de segurança, depois não diga, TJ, depois não diga que eu não avisei, IBFC, depois não diga que eu não avisei, vai anular, viu, gente, pela experiência que eu tenho aqui, não só nos concursos públicos desde 2004, tá, mas sobretudo aí no concurso do TJMG, inclusive, anulação das três questões aí, caso contrário, é uma enxurrada de mandado de segurança envolvendo a extrapolação do edital, que é justamente quando o candidato a um concurso público tem, né, o motivo, tem a doutrina, a jurisprudência totalmente favorável a entrar com o mandado de segurança, quando a questão do concurso extrapola o edital, você não pode questionar gabarito, né, mas você pode questionar justamente o que? o extrapolar do edital, as três questões extrapola o edital, beleza? Então, ó, pode contar todo mundo aí, pode contar três pontos a mais, é como se não tivesse existido lei de organização e divisão judiciárias no concurso. Tanta coisa pra cobrar da LC59 e três questões fora do edital, gente, não dá, né, e BFC, né, pelo amor de Deus, deixa de ser preguiçosa aí, BFC, tá, pega ali questões de acordo com o edital, beleza? Valeu demais, obrigado e até a continuidade aqui, ó, próximos vídeos tratando de outras questões do concurso TJMG 2022. Valeu e tchau, tchau. Tchau.